E aí Alex da Baixada, só dá pra aspirar que a aspirância amarra Alex da Baixada, terror de caixinha não tem jeito O Alex é brabo, o moleque é sinistro, ela gosta de sentimento Ele gosta de conflito, gostou da cara de anjo E da marra de bandido que mente pra te agradar que mente Pra vuder contigo, pode falar, fala Se desabafar com teu marido, pode falar, fala Se desabafar com teu marido, bem mais que um conhecido Famoso peru amigo, pode falar, fala Se desabafar com teu marido, pode falar, fala Se desabafar com teu marido, bem mais que um conhecido Famoso peru amigo, pode falar, fala Se desabafar com teu marido, pode falar, fala Desabafa com teu marido, bem mais que um conhecido Famoso peru amigo, pode falar a fala Desabafa com teu marido, pode falar a fala Desabafa com teu marido, bem mais que um conhecido Famoso peru amigo Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? O Alex é brabo, o moleque é sinistro, ela gosta de sentimento Ele gosta de conflito, gostou da cara de anjo E da marra de bandido que mente pra te agradar que mente Pra vuder contigo, pode falar a fala Desabafa com teu marido, pode falar a fala Desabafa com teu marido, bem mais que um conhecido Famoso peru amigo, pode falar a fala Desabafa com teu marido, pode falar a fala Desabafa com teu marido, bem mais que um conhecido Famoso peru amigo, pode falar a fala Desabafa com teu marido, pode falar a fala Desabafa com teu marido, bem mais que um conhecido Famoso peru amigo, pode falar a fala Desabafa com teu marido, pode falar a fala Desabafa com teu marido, bem mais que um conhecido Famoso peru amigo